Toda princesa tem reino, todo castelo tem choque, toda certeza, rua, toda paz e bebida Toda verdade escapa, todo amor é digno Toda princesa cessa, tudo silêncio grita, tudo que ela era, tudo que ela não defina Todo loucura tem reino, todo castelo tem reino, todo castelo tem reino, todo castelo tem reino Todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer Toda maria, risa cheia, toda feita, toda manhã me envelheia, tudo que são contra a vida Toda terra sem praia, toda terra sem praia, toda faixa sem praia, toda morre sem praia Todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer, todo mundo quer Amém.